O ano de 2019 promete, hein? Mais uma grande franquia vai retornar, Samurai Spirits, ou como é conhecido por aqui, Samurai Shodown. Isso porque a SNK acabou de anunciar o retorno desse jogo em 2019. Mas tem muita história por trás desse anúncio, e eu vou te contar. Bom, vamos começar pelo início. A SNK havia feito um novo site alguns dias atrás, e o site se chamava SNK New Game. Nele estava escrito apenas uma data, 10 de setembro de 2018, e uma frase logo abaixo. Nasce um novo amanhecer. E só, não tinha mais nada. Pra vocês terem uma ideia, eu até tinha esquecido dessa data. Eu só fui lembrar hoje de manhã. E aí minha cabeça ficou a mil, porque eu tinha que trabalhar. Até que meu Twitter bomba de mensagem. Além da notícia, a SNK ainda solta um trailer, um teaser trailer. E eu vou falar pra vocês, me deixou bem entusiasmado. Principalmente por retornar às origens, ser um jogo em 2D. Aliás, é um jogo em 2,5D. O jogo é bidimensional, só que os cenários dos personagens são tridimensionais. Desde 2008, não sai um jogo da franquia. Se bem que o jogo de Xbox 360 foi bem... No vídeo, aparecem personagens clássicos. Raúmaru, Nakururu, Galford, Yagiu Jubei e Earthquake. E o jogo ainda dá pista de cenários e tal, que pode vir o Kyoshiro, o Tantan e a Charlotte. Eu torço muito que apareça, principalmente a Charlotte. Eu sou um grande fã dessa personagem. A Unreal Engine 4 vai ser a game engine do jogo. E o jogo eu acho que não vai ser multiplataforma. Por quê? Porque o jogo não foi anunciado pela SNK. E sim pela Sony. Numa espécie de pré-conferência da TGS. Ou o Tokyo Game Show. E oficialmente, só foi confirmado a versão de Playstation 4. Vamos aguardar a TGS. Lembrando que a TGS acontece dos dias 19 ao dia 23 de setembro, em Tóquio, aqui no Japão. E pode apostar, vai ter coisa na TGS. Porque a SNK, ano passado, utilizou o espaço dela para anunciar The King of Fighters 14. Então, capaz de ter mais notícia boa por aí. Mas e você? O que achou de Samurai Spirits? E qual a sua expectativa para o jogo? Fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.